Fala pessoal, bem-vindo ao canal Carvalho Relógios e no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês mais uma opção de relógio de parede digital, relógio de mesa também, que pode ser colocado tanto na mesa quanto na parede, é esse modelo aqui, o LE2115 da marca Lelong, isso aqui é a marca original, eu vou mostrar para vocês as principais funções desse relógio nesse vídeo, beleza? Quem tiver interesse e está adquirindo esse relógio aqui, eu vou deixar o link do vendedor aqui embaixo, onde eu comprei, é um vendedor ali da Shopee de São Paulo, então ele tem várias opções, além disso aqui tem outras opções de relógio também, seja relógio de mesa, relógio de despertador retrô, relógio normais de pulso, ele tem várias opções, quer conhecer a loja dele, clica no link que eu vou deixar aqui na descrição, beleza? Vamos apresentar aqui para vocês, primeiramente a caixa, olha só a caixa dele que vem, esse daqui, o vendedor enviou bem embaladinho, eu trouxe o vídeo unboxing para vocês em alguns vídeos anteriores, e esse daqui é o modelo dele, LE2115, relógio de parede marca Lelong, mais uma vez, é o original, deixa eu só posicionar o celular aqui e mostrar para vocês, Esse modelinho aqui, ele funciona na energia, tem o cabo, eu coloquei até uma extensão aqui para ficar mais próximo da tomada lá, poder gravar, e esse daqui não é de bateria, nem de pilha, ele tem que estar conectado na tomada, tá? Aqui atrás você vai encontrar os botões de configuração, inclusive eu vou estar trazendo um vídeo também de configuração para vocês, não sei se vai ser antes desse vídeo aqui, ou depois, mas vai ter o vídeo de configuração também, tá? Então aqui ó, as opções dos botões para fazer as configurações, aqui na frente, você encontra as principais funções dele, tá? Deixa eu desligar aqui a lanterna do celular, que eu acho que fica mais fácil de visualizar, aqui você também tem uma interferência, mas não é no relógio, tá? Isso aqui é na gravação do celular, fica piscando aqui os números, você olhando para o relógio, está certinho, uma cor vermelha bem forte, bem top, tá? Essa interferência aqui é só do celular, mas da gravação. Aqui você tem ó, o dia do mês, o mês, aqui a hora normal, aqui a temperatura, apesar da temperatura você tem que colocar no local ambiente para ela ficar mais correta, né? Aqui está até acima do normal no momento, que eu estava com o relógio na mão aqui, mexendo com ele e tudo, né? Então eu acho que isso aí acaba esquentando um pouco aí e a temperatura fica acima, mas se deixar no local ambiente assim, a tendência é a temperatura ficar o mais próximo da realidade, tá? Aqui é o dia da semana, esse aqui é meio automático, você colocou a data, vai aparecer o dia da semana. Só que é assim, aqui o dia da semana, você pode reparar que, que nem hoje eu estou gravando o vídeo no domingo, ele está como sétimo dia. O normal da semana é a semana começar do domingo, então o domingo seria o dia 1. Só que, se você acha que todo mundo meio que considera já o domingo como o sétimo dia e a gente iniciando a semana na segunda-feira. Então aqui acontece que quando é segunda-feira vai aparecer o dia 1 aqui na segunda, né? Seria bom se fosse aqui as iniciais do dia, né? Segunda, terça, quarta, mas aqui dá para entender também, né? Então dia 1, segunda-feira, dia 2, terça, o dia 7 aqui no caso o domingo, né? Como se fosse o sétimo dia da semana, tá? Então fica só essa observação aí, geralmente eles ficam céticos se fosse o domingo, né? Quando na realidade o domingo assim é considerado o primeiro dia da semana e não o sétimo, né? De costume que a gente faz, acaba para a gente sendo considerado o sétimo dia, tá? A hora normal, você tem a opção de colocar um alarme também, eu vou ensinar isso nas configurações. Você pode colocar a hora como 24 horas ou a MPM. Você pode também colocar aqui, deixa eu mostrar aqui, para ele fazer o beep de hora em hora. Também estando ativado essa luzinha aqui, ó, beep de hora em hora. Mas tudo isso eu vou estar ensinando no vídeo de configuração, tá? Hoje é mais para apresentar o produto e as principais funções dele, né? Então, como eu falei, se deixar na tomada aqui, ó, ele vai ficar funcionando. Se caso acontecer de acabar a luz, acabou a luz e depois voltou, ele não vai perder as configurações que você deixou, tá? Ele fica armazenado na memória dele, então não vai desregular o relógio, tá? Se acabar a luz não tem esse risco não, se você quiser desligar também não vai acontecer, né? E ele é bem forte, tá, pessoal? Ele pode deixar na bancada, no estante, pode colocar na parede aqui, ó. Tem até o suporte aqui, ó. Você colocar na parede também, se você quiser colocar, né? Então, e dá para você ver a hora de longe, que ele é bem forte. Ele lembra até que esse relógio de senha, quando ele vai a algum local, um banco, algum local que você precisa pegar senha, né? Ele lembra muito que esse relógio de senha, sabe? E é bem forte. Você pode ver de longe ali, que se você tiver com uma visão boa, você vai conseguir enxergar a hora de boa, tá, pessoal? Então, fica aí pra vocês, hoje é mais um vídeo review mesmo do modelinho. Relógio Lelong LE2115, tá? Relógio de mesa digital, como eu falei, você pode deixar na mesa, pode deixar na parede, aí é o seu critério, né? Vantagem que você pode saber a data, a hora e como está na tomada, ele fica ligado com a luz direto. Então, às vezes de noite, você quer ver que horas são, quer levantar para ir no banheiro, alguma coisa, você vai conseguir ver nesse sentido também, beleza? Mas lembrando, tem que ficar na tomada para estar funcionando, tá? Ó, já abaixou um pouquinho, ó, já parei de mexer com ele um pouco aqui, ó, ele já reduziu um pouco. Então, se deixar num canto ali na temperatura ambiente, talvez até a toalha pode ser que impacte um pouco, né, na temperatura. Acaba esquentando um pouco, sei lá, deixa acima da temperatura normal. Mas deixar num local ali que, sei lá, próximo de, num estante, algum local, pode ser que ele fique o mais próximo possível aqui da temperatura ambiente mesmo, beleza? Então fica a dica para vocês, tá, pessoal? Mais uma opção de relógio de mesa digital para quem curte aí, quem está procurando um, né? E também aqui no canal vai ter o vídeo de configurações dele também, beleza? Um grande abraço, sucesso, mais uma vez, tem interesse, o link do vendedor está aqui embaixo, é o link da Shopee ali de São Paulo. E fica a dica para vocês. Até o próximo vídeo, valeu! Tchau, tchau!